Eles chegam, escolhem os livros e já mergulham no fantástico mundo da leitura. Eu aceito história em quadrinhos, conto mais adulto, todo tipo de livro informativo. Eu gosto de ler. A turma dessa escola particular no bairro Feliz tem entre 9 e 10 anos. E pela primeira vez recebeu a visita de uma biblioteca itinerante. Ela funciona dentro de um ônibus, todo adaptado para oferecer conforto e inspiração para a leitura. É muito legal, eu gostei da ideia. Mais de 350 alunos da escola visitaram o ônibus e se encantaram com a novidade. Nós não pensamos duas vezes em receber essa novidade em nossa escola, porque o incentivo à leitura nunca é demais. Aqui neste ônibus, os bancos deram lugar às prateleiras, que vivem assim, repletas de livros. Ao longo de 10 anos, o ônibus do projeto Curto Ler já visitou mais de 20 cidades em Goiás e milhares de crianças tiveram acesso a mais de 3 mil volumes. O Alisson Moreira é escritor e viaja no ônibus ajudando a incentivar o gosto pela leitura. O meu papel é o mais gratificante de todos. Eu, graças ao projeto, estou tendo a oportunidade de conhecer quem realmente gosta de ler e tentar também incentivar eles ao hábito da leitura. O projeto é mantido por parcerias com o poder público e empresas privadas. Mas a população também pode colaborar doando livros. Estamos também com a agenda aberta para novos convites, para visitar escolas, eventos, enfim. Onde tem pessoas, onde tem crianças, o ônibus está à disposição. Passa para dentro, menino. Pega lá um livro para a gente contar a historinha para você.